Eu fui aquilo porque ele foi no programa do Silas e lá me ofendeu. Que mentira! Ele estava ao vivo no programa do Silas. E eu estava no churrasco na casa de um amigo. Quando no programa do Silas ele me atacava, me insultava. Me chamava de psicopata de Hitler. E eu por telefone me defendi. Me defendi por telefone e ele ao vivo no programa do Silas. Mas ele disse que eu fui no programa do Silas ofendê-lo. Foi depois do programa do Silas que ele me atacou. Que eu dei uma entrevista para a rádio Piripiri. Eu tenho nada a ver se minha oposição em Piracuruca vota nele. Se eu não votasse nele, votaria em outro qualquer. A oposição não vota em mim, é lógico. Quem vota em mim lá em Piracuruca é meu grupo político. Quem é majoritário vota em mim. Mas deputado Temístico, eu sempre ocupei essa tribuna. Sempre vim a essa casa para falar dos grandes problemas do Piauí. Não queria tratar de problema madem. Porque eu não sou, eu não trato de microbiologia. Eu não trato de coisas pequenas, de coisas que não existem. E madem para mim não existe. Eu não tenho nada a aprender com madem. Ele não tem nenhum valor que eu possa envergonhar. Diz que eu tenho duas caras. Que eu digo uma coisa do outro. Todo Piauí conhece pela minha verdade. Dura. Mas eu digo o que eu penso. Dura, mas fala a verdade. Nunca fui homem de mentira. Mentira é minha vida. Agora fica essa infâmia ambulante aqui na Assembleia. Pairando sobre os deputados. Jogando ameaças aos deputados. E sugerindo que é mais macho. Sugerindo que é muito macho. E todo mundo tem medo. Olha, se me acontecer alguma coisa. Eu não ando armado. Ele anda armado, deputado. A arma dele é um carro. E ele mata com um carro. Ele já matou com um carro. Ele não precisa de arma. Para ele basta o volante de um carro. Eu andei armado 30 anos da minha vida. Nunca matei ninguém. Nunca tirei uma vida. Não tem ninguém por aí que diga. Um preso que diga. Que eu tenho espancado. Que eu tenho atirado. Agora vem aqui. Eu sou delegado de carreira. Concursado. Não sou delegado pela vontade e por favor de ninguém. Hoje sou um delegado aposentado. Meus colegas aqui me conhecem. Deputado Temístico. Vossa Excelência, testemunha. Vossa Excelência me viu armado alguma vez? Alguma vez nessa casa entrei armado, deputado Flávio Nogueira? Vossa Excelência me viu em algum bar, restaurante armado? Quantas vezes eu estive com o senhor em bar e restaurante? Nunca me viu armado? Quem foi que me viu andando armado nesse Piauí? Arma é para os medrosos. E ele fica... Só se acontecer alguma coisa. Como se eu fosse algum pusilante. Um covarde que fosse matá-lo. Sugerindo isso para a opinião pública. Só se me colocarem no paletó de madeira. Só porque o coitadinho faz oposição. Só porque o pobre coitado faz oposição. O pobre coitado não faz oposição coisa nenhuma. Ele faz a campanha política na tribuna da Assembleia. 24 horas o tempo todo. Que oposição? A oposição é questionar a educação desse Estado. É questionar a saúde. É questionar a segurança. É procurar caminhos para desenvolver o Piauí. É oposição xingar a Cis Carvalho? É oposição xingar a Robert Rios? E se não há o deputado? Família de deputado? Eu quero saber o que é que o filho do Marden faz? O que é que a mãe e a sogra do Marden faz? E se soubesse, ele diria. Quem não viu nessa casa, deputado Flávio Nogueira? Quem não lembra nessa casa? A coisa mais vergonhosa e mais infâmica nessa casa foi o deputado Marden Nogueira. No começo da... Marden Menezes. No começo aqui da nossa... Já estou aqui mostrando aqui um vídeo no celular. Quem não viu aquele vídeo? O deputado Nerinho olhava o vídeo espantado. O deputado Hélio Zahias. Eu cheguei e vi aquele vídeo no celular espantado. Aí depois, deputado Flávio Nogueira. Algum brincalhão aqui nessa casa escondeu o celular dele. Acharam o celular. Um dia depois, ele procurou o secretário de segurança Raimundo Leite. Para dizer, secretário, me roubaram o celular de Assembleia. Mas eu acho que alguém tirou dele o celular para copiar aquele vídeo. Coisa mais ridícula do mundo. A coisa mais cretina do mundo. Eu vi naquele vídeo, dentro do parlamento. Era uma infâmia o parlamento. Por menos disso, muitos deputados no Brasil foram caçados. Vem de mão em mão dos deputados aquele vídeo. Um vídeo que ele próprio filmou. Dentro de um parlamento. Aquela infâmia. Aquelas sinas infames. Mas, gostaria de nunca mais, na minha vida, precisar me referir a Mar de Menezes. Tenho preocupação com voto em lugar nenhum. Eu não sou político profissional. Político profissional, deputado Flávio Nogueira. É aquele que quando chega para a eleição, está apavorado, está com medo. Tenho pavor nenhum. Eu sou um profissional. Eu tenho de como viver, de quem viver. Meu emprego não é de deputado. Ele só tem esse emprego de deputado. O meu não é de deputado. Eu sou um profissional. Mas, deputados, eu peço até desculpa a essa casa. Eu peço desculpa ao povo do Piauí que assiste a Assembleia, a TV Assembleia. Eu peço desculpa aos jornalistas que estão aqui. Eu peço desculpa aos funcionários que estão aqui. E eu ter sido obrigado, compelido, a dar aqui na tribuna esse depoimento. Gostaria de não fazer isso. E isso não é próprio do West Hills. A minha força, a minha garra, a minha coragem, a minha determinação, eu quero usar em favor do Piauí. Não quero usar em conta de ninguém, mas em favor do povo do Piauí. Quero colocar toda a minha energia, toda a minha força, toda a minha verdade a favor do povo do Piauí. Mardem para mim não é problema. Obrigado. Declaro encerrada a presença de sessão. Obrigado. Obrigado.